Alô galera, bom dia, bom dia, bom dia, tô de volta aí com vocês aí, fiquei um pouquinho afastado, tentando achar um conteúdo bom pra vocês aí, mas eu vim continuar a pedir pra vocês aí, pra se inscrever, pra ver os vídeos aí, pra postar, compartilhar, se inscrever no canal, pra dar uma força pra nós aí né, é, tá chegando o fim de semana, eu desejo a todos um bom fim de semana, se acaso nós não se vermos até o fim de semana, e cada dia, cada dia que passa é maravilhoso, sabia, é, tá difícil, é muito problema, muita dificuldade, mas Deus tá, Deus tá sempre com a gente, dando força, dando, é, coragem, saúde, e enquanto você tiver fé, em Deus, por mais difícil que seja a luta da tua vida, sempre vai ter vitória, eu desejo pra vocês, de coração, paz, humildade, prosperidade, e que Deus sempre ilumine o caminho de vocês, e, se for possível, se inscreva no canal, pois, não pagam nada, não cobram nada, é só uma ajuda que vocês dão pra nós, que temos o canal no YouTube, e eu preciso dessa ajuda, pra poder divulgação do meu canal, pra poder melhorar, eu, se Deus quiser, quero melhorar ainda esse canal, tá difícil, eu vou falar a verdade pra vocês, tá difícil, porque não é fácil achar conteúdo pra vocês, um conteúdo que seja útil, mas eu vou conseguir, com fé em Deus, eu vou conseguir, então, eu desejo pra vocês, aí, até, até, um, 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 quase bom fim de semana, até sexta-feira, e, talvez, sábado, nós se encontre, sábado, talvez, eu vou postar um vídeo, um pouquinho mais, divertido, engraçado, pra nós, aí, falou, valeu, galera, curta aí, compartilhe, se inscreva no canal, e fique com Deus.